Não pode usar Tinder na... Não foi Tinder, povo, não foi Tinder... Não pesquisem o que é Tinder! Ninguém sabe o que é Tinder aqui! O que é Tinder é tipo um clickbait, né? Não pesquise o que é Tinder aí, todo mundo! Se você sabe o que é Tinder, não pesquise! Bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do momento que você tá assistindo o nosso podcast. Eu sou a Adriana Segovia. E eu sou a Camila Oca, e juntas nós somos o Parábolas. O podcast mais missionário do Brasil, quiçá, do mundo! Do mundo todo. E onde nós estamos, Drica? Qual é o país de hoje? Hoje é o país, assim, aquele. Pode considerar o país Brasília, assim? É diferente, é diferente, quero dizer. É, é diferente, é um lugar diferenciado no Brasil. Ai, ai, mas, enfim, cara, eu tava olhando esses dias... Um comentário aqui, fora de contexto. Tem gente de muito lugar do mundo que já escutou Parábolas, miga? Gente, tipo, da onde? Além da Baixa, que mora na Polônia. Que, inclusive, a gente cita o nome dela praticamente em todos os episódios aí, depois ela briga comigo. Ela falou, ah, agora vão saber que eu falo errado minha própria língua da última vez. Enfim, né? Foi maldade. A pessoa mais citada. Amamos você, Baixa. Mas tinha muitos lugares. Tinha Argentina, tinha Viena, né? O nosso... Enfim, segredos, segredos. Alemanha, alemanha, enfim, tinha Vico também, né? Eram muitos países, eu acredito, assim, lembrando de cabeça, mais de 10, além do Brasil. Caraca. Estamos arrasando. É, realmente, é um podcast do mundo. Exatamente. E hoje temos um convidado que é internacional por quê? Veio de Planaltina, é internacional praticamente aí. O Goiás do Brasil. Comedor de piqui, não sei. Vamos descobrir ainda. Se é goiano, é comedor de piqui. Exatamente. Se for igual o namorado de Camila, come piqui. Mas, enfim. Valmon, seja muito bem-vindo ao Parábolas. É uma alegria te receber aqui. E nós já sabemos, porém, o mundo quer saber. Quem é Valmon? O que que ele come? O que que ele faz? Onde ele está? Além de ter vindo de Planaltina. Mentira, eu nem sei se veio, né? Então, aqui pode ser um caol grande, mas serei desmentida exatamente agora. Por favor, Valmon, faça as ondas. Ai, gente. Primeiramente, é um prazer estar aqui. É uma alegria. São duas pessoas que eu gosto muito. Tem um lugar bem especialzinho no meu coração. Drica já sabe. Oka chegou agora, mas já está aqui dentro. Já é uma parceria. Bom, gente. Meu nome é Valmon Matos. É estranho mesmo. Inclusive, acho que eu estou no terceiro fio de olho para saber de onde veio meu nome. E nunca consegui. Saber. Brincadeira. Mas, engraçado, só uma coisa sobre o meu nome, né? Minha... Valmon é o meu pai também, né? E aí, minha mãe, quando foi dar o meu nome, quis dar o nome do meu pai. Enfim, não entendi o que que deu naquele dia. Mas aí, a minha avó, que é mãe do meu pai, falou para minha mãe mesmo assim. Nossa, que nome feio. Como é que você dá um nome desse para o seu filho? Aí, eu fiquei... Meu Deus, eu estava no momento água aqui, quase caí da cadeira. Pelo amor de Jesus. É o nome do teu filho. Como é que você fala um troço desse? Mas, enfim, gente. Meu nome é Valmon Matos. Valmon Francisco de Mato Júnior. Tenho 23 anos. Morei em Planaltina até os meus 17 anos. Então, eu nasci em Brasília, mas... Só eu nasci mesmo, né? Nasci e viajei para Planaltina. Planaltina do DF. Então, não é Goiás. Então, talvez... Mentira, eu não gosto de piqui. Vamos deixar aí, já, bem claro. Eu sou contra o piqui, porque eu não gosto de piqui. Exato. Eu concordo com você. É. Não é bom. Eu nunca comi piqui. É um cheiro muito forte. Já me disseram todas essas coisas, assim. Come piqui, tem um cheiro forte. Ele tem espinhos e é péssimo. Mas, come piqui. O legal é que, tipo assim, as pessoas têm um prazer no piqui que eu não entendo. É tipo assim, olha, piqui é maravilhoso. Você vai roendo, vai roendo. Mas, cuidado. Você não pode roer muito, porque tem um espinho que pode entrar na sua boca, pode te matar. E eu fico, tá, mas vocês comem isso por quê, velho? Não faz o menor sentido. É um cheiro forte. E pode te matar? Pra que você come isso? Não. Piqui não faz o menor sentido. Não faz o menor. Não faz o menor sentido. Desculpa você que é do Goiás. Desculpa. O único motivo, teve uma vez que eu fiquei impressionada. Um acampamento de jovens da comunidade, o Acampes. A gente fez um concurso de música. E todos os finalistas eram do Goiás. Aí eu falei, cara, só pode ser o piqui. Eu acho que o piqui que o povo come dá um talento a mais. Não sei. Só isso pra justificar. Comer aquele negócio, né? A Cassiane, então, come piqui todo dia, né? Porque eu sou mulher talentosa. Eu acho que eu ia começar a gostar de piqui, gente. Cassiane, você come piqui pra ter todo esse talento? Queremos saber esse piqui da talento. Já sabemos o segredo da Cassiane. Aqui, ó. Nem precisou pensar muito. É só entender o Acampes. Tá vendo? Acampes mudam vidas e revelam coisas. Eu acho que ela foi transferida pra Brasília pra comer mais piqui, que é mais fácil o acesso. Eu acho também. Fortaleza, por que vocês não estavam dando piqui pra Cassiane? Por quê? É porque não acha mágico. Inclusive, eu tava no dia que saiu a resposta da Cassiane, que ela vinha pra Brasília. Eu tava lá na diaconia. Aí eu tô lá em Brasília, né? Todo mundo. Cumprimentei todo mundo. Aí do nada, juro pra você, do nada, as pessoas fecharam a cara pra mim. Aí eu falei, oi, tá tudo bem? Gente. Aham. Aí eu não sei o quê. Aham. Aí, gente, o que tá acontecendo? A Cassiane vai pra Brasília. Aí eu falei bem assim, tá, o que tem a ver com isso? Ela vai sair daqui. Vocês roubaram a Cassiane. Aí ela vai pra Brasília. Ficou todo mundo bravo que eu era de Brasília. E eu tava mó feliz. Todo mundo, tipo assim, para de rir. A gente não tá rindo, não. Então, amados, nós ganhamos. E eu ganhei por tabela. Exatamente. Bom, gente. Pois é, eu tenho 23 anos. Sou cirurgião dentista. Tenho sete, sete não, que aumentou. Tenho oito graus de miopia agora. Sou missionária da Comunidade de Chalona, Comunidade de Aliança. Nossa, foi muita espera pra falar isso aqui em alguma coisa. Mas tudo bem. Eu não sei, não sei muito pra apresentar. Acho que a gente pode ir conversando e eu vou lembrando de alguma coisa. Sou brasiliense e é isso. Bom, você é cirurgião dentista, mas não é essa a sua fama, né? Da onde que o povo conhece Valmão Matos? Conta pra gente. Pois é, Valmão. Eu não te conheci como cirurgião dentista. Eu te conheci como blogueiro. Gente, esse negócio de blogueiro é um negócio meio complicado, né? Porque eu não sou... Assim, Valmão nunca vai se apresentar na vida como um blogueiro, né? Eu acho que eu só sou feliz demais. Eu postei algumas coisas, o povo gostou e é isso, entendeu? Eu não tenho muito... Sei lá, eu não me considero um blogueiro, né? Eu só considero que eu tenho uma habilidade... Vou conceituar aqui. Eu tenho uma habilidade que... Onde eu consigo me destacar e aí as pessoas acabam gostando e é isso. Menino criador de conteúdo, não tem problema. Criador de conteúdo, designer gráfico. Acho chique. Criador de conteúdo. Personal stylish. Personal stylish. Católico da internet. Personal stylish é diferente, né? Assim, é mais por uma questão que a gente estava conversando antes do programa, né? Ouvi dizer que você dá dicas de moda para as pessoas, é isso mesmo? Vocês estão falando comigo? Eu não entendi direito. Desculpa. Vocês estão falando de mim? Gente, é só usar preto. Pronto, usa preto que dá tudo certo. Preto dá com tudo. Só não pode usar preto em Teresina, né? Porque, senão... Derrete. Aí você muda para o branco. Derrete a camisa. Teresina voltando para o episódio de hoje. Teresina voltando para o episódio de hoje. Cidade gelada. Essa parte... Cidade gelada. Cidade mais fria do Brasil. Cidade da Elsa. Elsa, eu sei onde você mora. Teresina. Mas, essa parte de rede social partiu realmente, assim, de algo muito... Sei lá, eu gostava de fazer, né? De fato, porque eu coordenei um grupo de jovens de paróquia por seis anos. E eu entrei, o grupo estava com dois anos. Então, assim, a gente começou a desenvolver a estrutura do grupo. E ali precisava de gente, né? Então, tipo assim, a gente pedia adeus operários para a Mersi, mas a gente tinha que fazer tudo. Então, começou essa parte de rede social e a pessoa mais desenvolvida era eu. Então, eu tive que aprender do zero como é que mexe no Photoshop. Inclusive, eu achei uma vergonha alheia as primeiras artes que eu fiz. É um negócio, assim, ridículo. Mas, eu me orgulho disso, porque foi onde tudo começou. E aí, principalmente, eu gostava... Você pode mandar para o Parábolas fazer uma exposição de arte, né? Podemos. Acho que não. A gente vai fazer uma exposição de arte, vai ter o Barba, depois vai ter as artes do Valmon. E tem... Não, tem meus bonecos de palitinho. E os bonecos de palitinho da Drica. Esse quadro aqui, inclusive, foi eu que pintei. Mas, enfim, brincadeira. Mas, e aí eu fui gostando e começou também, de fato, foi bem na época que bombou. Acho que vocês sabem, né? Essa... Como é que eu posso dizer? Essa divisão onde começaram a divulgar os retiros pelas redes sociais, as coisas pelas redes sociais e... Enfim, quando não era, então eu peguei bem essa parte e acabei gostando. Aí eu saí da coordenação, fui para a comunicação do Xau, onde eu aprendi muita coisa. Em Hallelujah, CJS, próprio Ministério de Comunicação, a gente aprende bastante. E aí eu comecei a levar para o meu lado pessoal, assim, né? E eu gosto muito do que eu faço, porque eu falo que... Eu costumo dizer que a minha rede social é quase uma partilha da minha oração, né? Daquilo que eu estou vivendo. Então, eu vejo algo... Eu faço com muita naturalidade, né? Então, assim... Eu não paro um dia e falo assim... Ah, vou postar hoje sobre a... Sei lá... São João Paulo II. Não, eu tive uma experiência ali na oração, vi uma frase, vi um vídeo. E ali eu quero partilhar alguma coisa bacana, não tive uma ideia, enfim. É bem natural, assim. E eu gosto do que eu faço, né? Por mais que não seja a minha profissão, mas eu gosto. Acho que ajuda muita gente. Ajuda, com certeza. Mas a gente talvez fale sobre isso, porque ninguém sabe qual é o tema desse programa. Somente Deus e a cumbuca. Cumbuca ungida. Ah, cumbuca ungida. Por favor, Camila, vamos para este momento glorioso. Da cumbuca, dá um para a cumbuca, dá um são. Vai ser tipo o chapéu seletor, né? Não é magia, gente. Não é magia. É teatro, tá, gente? Que a gente renunciou a essas coisas de magia. Entendi. Então, tira o chapéu seletor, tá? A gente rezou antes do episódio começar. Então, é o momento da graça da oração. Entendi. Então, vamos escolher um tema da cumbuca da unção. Oi, Deus. Sou eu de novo. Não seja roupa. Um papel, gente. Um papel. Um papel. Senhor capricho. Gente, esse assunto é muito grande. Amizade. Mais que amigos. Friends. Friends, bichos. Friends. Acho que não vai focar, meninas. Não, não vai focar. Você não tá com talento de brogueira, amiga. Desculpa. Não tô com talento de focar. Acho que vai... Não sei, gente. É por causa da luz, do foco. Então, enfim. Amizade. O assunto de hoje é amizade. Um tema profundo. Vamos começar, então, com perguntas, né? A gente dá o tema, mas aí a gente já vai pra perguntas. Aqui é assim. Sim. É rápido, né? Acho chique. Nós duas, a gente se preparou durante meses com esse tema. A gente viu todos os temas, anotou todos os temas. Eu mesmo tô aqui. Eu quero saber todas as formações sobre amizade daqui, ó. A gente é natural. Vamos lá. Sobre a amizade. Então, vamos falar sobre a amizade encarnada, né? Não só aquela amizade, mas aquela amizade encarnada, né? Acho que o povo quer saber, Valmão. Pra você, vamos começar assim. Pra você, o que é amizade para Valmão? O que é amizade? Vamos lá. Eu acho que amizade, ela é... É uma partilha de vidas, sabe? Eu acho que amizade, ela... Eu acredito que é um cuidado de Deus, né? O próprio Deus, ele escolheu ter amigos, né? Então, eu acho que amizade é aquilo que te edifica, que te acrescenta, né? Algo que você partilha do teu interior, que você confia, né? Alguém que, às vezes, partilha dos mesmos gostos, dos mesmos sentimentos. Os santos tiveram muitos amigos, uma amizade que te santifica. Então, pra mim, amizade é realmente uma partilha de vida, né? Uma comunhão de vidas, né? Que, enfim, se abraçam e se ajuda. Eu tive, enfim, pegando o gancho aqui, né? Desse tema, já, amizade. Eu tive uma grande graça, no começo da pandemia, de conversar com o William. É o irmão da Comunidade Aliança, lá de Fortaleza. E aí, a gente... Exatamente, o tema foi amizade. E eu achei muito interessante, assim, a gente conversou sobre vários pontos, assim, de amizade, né? Do que é uma verdadeira amizade? Ele ia falando. A amizade, ela é sempre algo que te traz... Te leva pra Deus. Assim, uma verdadeira amizade, ela não te destrói. Às vezes, a gente vai pegando, sei lá, uns exemplos de pessoas muito, muito difíceis, que só vão, enfim, acabando com você. Ou, então, que vão... Que não conseguem criar laços, né? Às vezes, e, às vezes, só querem viver do prazer, né? Pra se satisfazer através de você e tudo mais, né? E aí, a gente deu muitos exemplos, assim, né? E uma conclusão mesmo, né? Que é a amizade, ela vai te levando pra um nível de experiência do céu, assim. Da comunhão, de unidade, né? De algo que realmente te transcende, né? Não é algo somente natural, mas é algo que te transcende. Eu acho que todos nós três aqui podemos testemunhar sobre amigos que nos revelam a Deus, né? E eu acho que essa é a grande beleza da amizade verdadeira, né? Da amizade que se dá somente a partir de uma experiência com Deus, né? Talvez outras pessoas nos revelem a Deus, sejam bons amigos também, assim. Pode ser até a palavra amigo, mas uma amizade perfeita realmente é duas pessoas que caminham pra santidade. Não existe amizade mais perfeita, né? Do que isso, assim. Enfim, só dei uma viajada aqui, lembrando de uma partilha, nós. Vamos continuar. Achei lindo. Eu acho que a amizade, ela é a própria experiência com Deus, sabe? Ela é fruto da própria experiência com Deus, né? Porque a amizade, assim, a gente pode citar o próprio Jesus, né? Jesus teve seu melhor amigo, João, né? Teve seus amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Teve os discípulos. Então, eu acho que a amizade, ela é o grau máximo de intimidade. Sim. No limite da amizade, lógico, né? Quando, por exemplo, vai parte para o amor, o amor carnal, o amor de matrimônio, enfim, de um namoro, é diferente de uma amizade, né? Existe um grau limite de amizade, onde dali pra frente já é outra coisa, né? Mas no grau limite de amizade, o próprio Senhor nos dá vários exemplos, né? Ele partilha a vida dele com João diversas vezes, tanto que o Evangelho de São João é o Evangelho que sai diretamente do coração de Deus, né? A gente vai lendo o Evangelho de João, é como se Jesus estivesse falando os segredos do coração dele pra João, né? Que é de fato isso, assim, é essa partilha de almas, de segredos. Tem um livro que fala bem assim, que eu peguei aqui, engraçado porque teve um... Eu tenho esse livro aqui como um livro de cabeceira, e ele fala sobre a amizade, que é algo que eu vivi, assim, muito ano passado, né? E eu gosto muito de rezar com ele. Fala bem assim, ó, amizade é uma experiência muito interessante, porque na amizade há segurança sem pressão. O que não podemos conhecer do outro, deixamos serenamente que permaneça e cognicível. O fato de não conhecermos tudo não afeta a relação que mantemos, coisa que o amor dificilmente suporta. No amor, a revelação tem de ser total, tem de ser una. Una na franqueza, na abertura, no conhecimento sem dobras, nem reservas. Na amizade, aceitamos da forma mais natural a diferença, uma certa distância que não é considerada obstáculo à confiança, mas ao contrário, a condição da revelação em si. Aí, tipo assim, ele vai destrinchando, eu acho muito interessante essa diferença, assim, que o livro vai nos dando. E, enfim, eu acho que a amizade é algo que é essencial para nós e, meu Deus, é algo que me ajuda muito. Com certeza ajuda vocês também. Sim, uma vez eu escutei de uma amiga da Canção Nova, né? O Valmon conhece, é a Dayana. Dayane. Ela me disse uma frase, uma vez, que eu acho que é do C.S. Lewis, que ele fala que os amigos, as pessoas que, enfim, se encontram, as pessoas que ficam amigas, que viram amigas, né? Existe um mestre sala invisível no meio de nós, né? E ele vai colocar a mesa. E nessa mesa, ele chama os convidados para se sentar naquela mesa, para se alimentar naquela mesa, né? E ele vai servindo os alimentos naquela mesa. E esses convidados que vão se sentar naquela mesa são as pessoas que, do coração de Deus, Deus quer que aquelas pessoas, elas sejam amigas, que aquelas pessoas, elas se conheçam, que aquelas pessoas, elas partilhem do alimento juntas na mesa, né? E eu acho muito legal essa analogia da mesa, do mestre sala ali, que vai servindo a mesa, que é o próprio Cristo, né? Que é o próprio corpo de sangue dele, que está ali na mesa, que serve a gente, né? E ele escolhe aquelas pessoas para estar ali em volta da mesa com ele, se alimentando com ele, né? E aí, enfim, eu lembro muito, assim, daquela cena da paixão de Cristo, né? Onde Cristo está ali com todos os amigos dele, os mais próximos, né? Os doze ali, os mais próximos. E ele dividindo o alimento, né? Ceiando com aquelas pessoas na mesma mesa, né? Então, assim, eu não sei o que você pensa também, mas eu creio que a amizade, quando duas pessoas se tornam amigas, verdadeiramente, também é um sonho do coração de Deus, a amizade entre aquelas duas pessoas, né? Eu creio muito nisso, né? Eu creio, por exemplo, assim, eu e a Drica, a gente se conhece tem dois anos no máximo, mas eu creio que veio do coração de Deus o sonho da nossa amizade para que nós nos tornemos amigas, né? E tantas outras pessoas, né? O Valmão, agora que a gente está aí se conhecendo mais profundamente esse ano, né? Enfim. Enfim, só pegando mais um gancho, né? Eu sou uma menina dos ganchos. A própria Capitã Gancha aqui no nosso meio, né? A Capitã Gancha. Vou arrancar minha muda para o doutor. Não, obrigada, né? Mas sobre isso, assim, né? Do que a gente partilhou até no episódio com o Felipe. Para quem não viu, a gente vai colocar um card aqui. Nossa, eu sempre quis falar isso. Você está me sentindo muito, blogueira. Queria mandar um beijo para vocês, migos. Mas no episódio com o Felipe, que a gente falou sobre duas súplicas que se encontram. Enfim, a gente estava falando sobre evangelização e tal. E aí a gente falava sobre evangelização nas redes sociais, né? E quando uma pessoa lá de um lado do mundo, sei lá, ela suplica, faz uma súplica. E a outra do outro lado do mundo faz uma súplica. E aí, de repente, elas se encontram, né? É quase o Encontro Glorioso, né? Tem um livro, Encontro Glorioso. Que eu nunca gostei desse livro. Inclusive, já não recomendei para várias meninas que eu já acompanhei. Primeiro livro não recomendado desse canal. Não, gente. Inclusive, as pessoas vão procurar porque você não recomendou. Eu conheço as pessoas. Então, gente... A gente pode conversar sobre isso. Me procura no inbox. Mas, enfim, são várias questões isso daí. Não vou entrar agora, não. Mas é isso, assim, né? São duas pessoas que caminham na mesma direção. Acho que nesse ponto de novo, né? Que a gente já falou também em outros episódios, sabe? Enfim, eu não acredito nessa questão de alma gêmea, sabe? Tipo assim, é uma predestinação, né? Enfim, não é uma predestinação. É... Ai, gente, peraí. Fiquem com o Valmão cantando A Minha Alma Gêmea. Bate. Coração. Caralho. Caralho. Nossa, essa novela... Mas todo mundo, quando fala de alma gêmea, vem a trilha sonora dessa novela. Fábio Júnior na cabeça. É, vou falar de uma coisa melhor, porque a gente já assistiu, sim. E é isso aí. Vem, pronto. Já assistiu, ah, não sei o que, novela. Já assistiu essa novela e já sabe a música com o Pernambuco. Igual o de chocolate com o Pernambuco. Vai na sessão da tarde, vale a pena ver. Depende da idade, viu? Porque pode ter gente que não assistiu. Depende da idade. É... A gente tá falando de um povo que nasceu nos anos 2000. Exato. Mas se for colocar a música da Disney aqui, eu também sei cantar, mas tudo bem. A gente acompanha as gerações, na verdade. Ai, mas voltando aqui. É... E aí, enfim, né? Eu não acredito nisso, né? De alma gêmea. Mas eu acredito, realmente, de dois corações dispostos a amar. Né? Existe uma decisão de ambos os lados. Eu e a Camila, a gente é muito diferente. Eu e o Valmon somos muito diferentes. Porém, entretanto, todavia, independente das nossas diferenças, nós decidimos amar. Amar os defeitos. E isso é a mesma coisa de um casamento. Né? Isso daí é a mesma coisa, enfim... De um namoro, né? Mas é isso. A gente decide por amar os defeitos do outro. E muito além disso está. A gente decide ajudar aquela pessoa a encontrar a verdade, que é Deus. Né? E aí, por isso que é tão... Eu acho. Pode falar, pode falar. Não, é porque eu também tô o Capitão Gancho aqui. Não, amada. Amadinha, o programa é teu. É o episódio do Capitão Gancho. Esse Capitão Gancho aqui. Mas... Hashtag Capitão Gancho aí, ó. Pode anotar. Hashtag Capitão Gancho. Hashtag Peguei o Gancho. Inclusive, ó, já vou dizer aqui. Se você pegou algum gancho e quer partilhar sobre a amizade, coloque aqui nos comentários durante... Partila com a gente. Partila com a gente. Partila conosco. Vem conosco. Partila aqui. Eu acho que a amizade nada mais é do que agir como Cristo. Sabe? Porque amar é decisão. Amar, quando você ama aquele seu amigo, aquela sua amiga, você ama ele com o olhar de Cristo, com o amor de Cristo. Porque o amor, uma amizade que vem do coração de Cristo, ela nunca vai ser estéreo. Uma amizade, quando as duas pessoas decidem entre si e saem do coração de Cristo, ela vai ser fecunda. A amizade, ela precisa ser fecunda. Uma amizade, ela pode gerar N caminhos. Por exemplo, hoje eu namoro uma minha melhor amiga. Então, tipo assim, a amizade, ela pode te levar a vários lugares. Porque quando você é amigo de uma pessoa, você está, acredito que é abrigado dentro do coração de Jesus e ali tudo é fecundo. Quando vem de Deus, tudo é fecundo. Quando a sua intenção, quando a sua intenção para como aquela pessoa é levá-la para Deus, é o bem dela, o crescimento dela seja espiritual, seja humano. Você aceitar que ela é uma pessoa que erra, mas você abraça ela com todos os erros. Porque você não quer que ela viva com esse erro. Isso sim é uma amizade fecunda. Isso é uma amizade que vem do coração de Deus. E Deus é assim conosco. Então, Deus amou São João, amou Lázaro, amou as pessoas ali de Betânia, amou sua mãe, amou discípulos, nos ensinando. Amou Judas. Deus amou Judas. Deus amou as pessoas que estavam crucificando ele. Lá em cima, na cruz, ele olhava os soldados, ele olhava os sumos sacerdotes e se amava. Então, assim, ele nos ensinou a justamente amar. Tem pessoas que a gente escolhe sermos mais amigos, nossos melhores amigos, nossos BFFs, nossos BFFs, nossos BFFs, nossos Friends. Mas tem outras que a gente tem que amar com amor de amigo. A gente tem que amar com amor de amigo. A gente não precisa partilhar a nossa vida. Mas a gente precisa partilhar o nosso amor com aquela pessoa. Assim Cristo nos ensinou. Amando o João e amando o soldadinho que perfurou o soldadinho. Ah, eu queria ser esse soldadinho que eu tô falando, né? Que perfurou o lado aberto. Eu queria ser o soldadinho. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Eu queria, pelo amor de Deus, receber sangue e água diretamente da fonte. Pelo amor de Deus. Na hora, gente, eu falei, opa, converti? Onde é que eu passo isso aqui? O meu negócio aqui? Ai, gente, mas pegando mais um gancho. É o dia dos ganchos hoje. É o dia dos ganchos, amiga. Mas aí, só assim, uma coisa muito séria. Amizade, realmente, é um amor. Mas ele precisa ser um encontro de dois amores. Se não é ato de caridade, não é amizade. Se não é compaixão. É outra coisa. Tem que ser, realmente, duas pessoas decididas a se amar. É como, às vezes, né? Já acompanhei muitas meninas nessa comunidade. Pessoas, enfim, já acompanhei muitas pessoas, muitas realidades. E, às vezes, tinham aquelas pessoas que queriam namorar com uma pessoa que não demonstrava nada por elas. Não era nem amigo. Gente, e não existe isso. Um namoro, ele começa de uma amizade. E uma amizade verdadeira é a mesma coisa. Não existe eu... Ah, eu quero ser muito amiga do Valmão. Porque ele é criador de conteúdo. Para não falar que ele é blogueiro. Ele é criador de conteúdo. Eu quero ser amiga dele. E aí, eu estou aqui focada. Eu não sou feliz enquanto sou amiga do Valmão. Cara, eu posso até achar o Valmão legal. Eu posso achar o Valmão legal. Eu posso até achar que uma amizade com o Valmão seria boa. Mas, se um dia eu não conheço o Valmão e, dali, nasce uma decisão mútua, eu nunca vou ser amiga do Valmão. Não tem jeito. A mesma coisa com a Camila. A Camila podia ser só um meia-hóspede. Mas, ela virou minha amiga. E aí, enfim... Precisa dessa decisão de duas pessoas. Só isso. E aí... Parênteses aqui mesmo. Pegando o gancho, que eu também quero entrar nesse clube do gancho. Faria uma pergunta polêmica. Mas, é uma polêmica boa. É uma polêmica do bem. Valmão. O que você enxerga, assim... Como saber se a minha amizade é uma amizade em Cristo? Que me leva para o céu? Que leva o meu amigo ou a minha amiga para o céu? Ou é uma amizade de codependência? Que eu preciso viver com aquela pessoa? Eu só vou conseguir, enfim... Fazer uma escolha da minha vida se esse meu amigo estiver ali me ajudando. E se meu amigo não me responder, eu fico brabo e eu mando vários áudios brigando. Como que é que eu consigo diferenciar isso? E se eu estou de um lado que é de carência... Como que eu faço para ir para o lado de uma amizade bonita e saudável e que nos levam todos para Deus? Eu acho que a gente tem que pedir a graça de ativar em nós um negocinho bem legal chamado desconfiômetro. Que, às vezes, a pessoa não está ali... A pessoa podia falar o que? Caridade, santidade, autoconhecimento. Ela falou desconfiômetro. É um pouquinho... Como traduzir isso para o povo da Europa? Eu não sei. Povos de outras línguas. Ai, eu sei que você é a Emílio falando desculpa aos tradutores. Desconfirmation. Desconfionante. Mas eu acho que tem que ter essa noção, entende? Eu acho que tem que ter uma observação. Existe uma questão de cura interior também, de carência, de N coisas. Que isso é algo que você precisa trabalhar. Mas eu acho que quando a amizade vem de Deus, ela é muito óbvia, sabe? Ela é muito natural. Às vezes, você nem sabe como é que começou. Às vezes, você está tão conectado ali com a pessoa e, enfim, você nem se lembra. Tipo assim, ah, esse dia eu estava falando com a Ana, a Ana é minha namorada, né? Eu falei brincando com ela, né? Falei, qual foi a primeira coisa que você me deu de presente na sua vida? Assim, lá do começo, da nossa amizade, qual foi o primeiro presente que você me deu? A gente ficou tentando lembrar e tudo mais. Então, assim, a gente não sabe como é que tudo isso começou. Então, eu acho que a amizade com Deus, ela é natural e ela é óbvia, sabe? Existe a questão também de... Mas aí entra a caridade, né? Quando a pessoa quer ajudar e você não quer ser ajudada, a pessoa está sendo caridosa com você, você está aí chutando ela. Mas... Chutando ela. Mas, enfim, eu acho que tem um negócio que é meio modinha de internet, mas faz sentido, né? Amigo não é aquele que está triste quando você está triste, está ali com você. Não, amigo é aquele que te apoia e está feliz nas suas conquistas, nas suas alegrias. Isso é bem clichê, meio mundano, mas eu acho que isso é bem bacana, assim. Pessoa para estar triste do teu lado e falar, não, vai dar tudo certo e limpar a tua lágrima, tem. Pessoa para estar feliz do teu lado com as suas conquistas, com o seu desenvolvimento, com a sua evolução, é mais difícil. Então, ali também é a questão de percepção. Quando eu falo de desconfiômetro, é isso, entendeu? Você aceitar que talvez aquela pessoa não seja sua amiga de verdade e você peneirar isso, de fato, né? Eu acho que o ditado mais certo que tem é que realmente a amizade cabe na palma de uma mão. A amizade se conta nos dedos. Isso é muito certo e muito coerente. Não é todo mundo que vai estar do seu lado. Não é todo mundo que vai te levar para o céu. Não é todo mundo que você vai poder partir as suas dores, estar com você. E existe uma coisa muito triste, assim. Triste, talvez? Não sei. Mas existe uma questão que, por exemplo, a pessoa é sua amiga, vocês são amigos, mas por outros pensamentos você quer ser amigo de outra pessoa e acaba se iludindo na amizade com outra pessoa, sendo que o seu amigo estava ali. Sabe? Ah, eu quero mais, eu quero ser amigo de alguém que é popular, de alguém que é blogueiro, de alguém que é isso e aquilo, mas esquece que seu verdadeiro amigo está ali. Eu quero ser amigo de todo mundo. E aí que entra o desconfiômetro. Aí que entra o desconfiômetro, entendeu? A percepção. E é um processo, né? Enfim, meus papos é meio tenso, né? Tipo assim, do nada vem um negócio assim para divertir, do nada o meu negócio todo fica assim. Pensativo. Pensando sobre a vida, mas enfim, pegando um gancho, né? Porque eu não podia perder esse gancho. Eu não acho, assim, porque todos nós temos problemas com nos relacionar, isso faz parte aí do nosso pecado, não é mesmo? Então, às vezes a gente é uma pessoa que vai começar a se relacionar pelo prazer, né? Porque você quer se satisfazer com a outra pessoa. Mas isso não quer dizer que Deus não pode curar e inverter a situação. Eu lembro que eu tive essa experiência muito forte, assim, no começo, eu acho que eu era vocacionada na comunidade. Porque eu vinha de uma outra realidade, né? Enfim, antes da minha experiência com Deus, eu tinha amigas muito próximas, desde a infância, enfim, muito, muito amigas. E depois eu tive minha experiência com Deus, acabei me afastando delas. E dentro da comunidade, eu tinha várias pessoas que eu gostava muito, mas que eu não conseguia ter a mesma liberdade e não achar que eu estava me aproximando por interesse, como eu tinha com as minhas antigas amigas, né? E aquilo ali era um pouco conflituoso pra mim, assim, em certos momentos eu me sentia mal. E parte dessas pessoas que, às vezes, eu me sentia me relacionando porque eu estava carente, digamos, são ótimos amigos hoje, ótimos e ótimos amigos, assim. Então, às vezes, a gente olha com certo preconceito e até meio zoando, né? Mas, cara, todos nós temos problemas com relacionamentos. Isso é um fato da vida, né? Não se sinta culpado, né? Todos nós temos essas limitações, assim. E Deus pode realmente transformar tudo, né? E uma forma de se decidir por uma pessoa... Às vezes, você vê que a pessoa vai atrás de você só quando ela está precisando de alguma coisa. E aí, às vezes, ela está até passando por uma dificuldade mais séria do que ela percebe. E ela não pede ajuda, né? Porque ela não sabe se relacionar. Cara, seja verdadeiro. Pelo amor de Deus, a verdade numa amizade, ela é tipo assim, a base da amizade. Aí vem as outras coisas. Seja verdadeiro, não tenha medo de corrigir o seu amigo. Ou aquela pessoa que você quer muito uma amizade, mas você até tem dificuldade por ela. Mas se decida, né? Reze por ela. Às vezes, a gente tem um certo... Enfim, medo das coisas mesmo, né? Eu vivi uma experiência muito forte que ela marcou a minha vida, assim, profundamente. Quando meu pai faleceu, já tem quase 10 anos, né? E eu acho que o Gota já ouviu falar essa história 4.947 vezes, né? Mas, desculpa, marido, você vai escutar de novo. Quando meu pai faleceu, eu estava no hospital, né? E aí, meu irmão, um dos meus irmãos, eu tenho seis irmãos, ele desceu de onde o meu pai estava fazendo a cirurgia, desceu e aí falou, né? Papai faleceu. Aí, eu saí correndo, assim, que eu queria me esconder do mundo, da vida, que eu odiava que as pessoas me vissem chorando. Me escondi lá. E aí, os meus amigos da comunidade e outros amigos também que estavam ali, da minha paróquia e tal, saíram correndo atrás de mim, né? E não me deixaram sozinha. E aí, eu sei que eu me recuperei, estava chorando e tal, mas me recuperei e fui atrás dos meus irmãos. E quando eu encontrei o meu irmão mais próximo de idade, né? Eu encontrei essa cena. Ele estava sentado na escadaria do hospital, sozinho, chorando, e os amigos dele olhando de longe. E aquilo ali foi uma dor tão grande no meu coração, tão grande, e eram todos amigos de infância, sabe? Aquela coisa, tipo assim, a gente pula da ponte junto. Mas aí, naquele momento de dor, eles não estavam nem do lado deles. Enfim, do meu irmão. E aquilo ali foi uma dor no meu coração, né? Eu saí correndo, abracei ele, fiquei lá com ele, consolei. Minha madrinha veio comigo, né? Aí, eu pedi pra ela, madrinha, fica aqui com o meu irmão rapidinho. E aí, fui lá falar com os amigos dele. Eu, olha, eu sei que esse é um momento muito difícil, que às vezes a gente não tem palavras pra dizer. Né? Mas, não precisa dizer nada. Só esteja. Vai lá, fica com eles. E essas pessoas também eram minhas amigas. Então, eu fui lá e disse a verdade. Você não precisa fazer nada, só esteja presente. E não seja indiferente. Essa amizade de quem pula da ponte junto, é a mesma amizade que você tem que ter. Quer dizer, não pule da ponte junto com o seu amigo. Mas, enfim. Não é legal. Exato. Se seu amigo pular da ponte, você vai também? Não faça isso. Exato. Mesmo que a sua mãe fale isso. Você convence ele a não pular da ponte, é isso que você está fazendo. É, exatamente. Mas, é isso assim, né? É se relacionar com a verdade. Ver que Deus pode transformar. Os meninos foram depois e ficaram lá com o meu irmão sem falar uma palavra. Mas, estavam lá do lado dele. Eu sei que só a presença deles ali já é também um ato de amizade. Mas, cara... Seja amigo, assim, sem tantos... Sei lá... Às vezes a gente é muito superficial. Tenho agonia, né? Enfim. Não era sobre isso o meu gancho. Era sobre a questão de que Deus transforma. Mas, é isso. O meu gancho. Tá aí. Joguei para o mundo. Pegando esse gancho do seu lente... Tem um trecho aqui desse livro, né? Que fala bem assim... Os amigos podem estar juntos. Em silêncio. O silêncio é o vínculo que une. Aí tem outra que fala... Mas, se assumimos que a amizade é estar em companhia, mesmo sem falar... Então, o exercício da oração aprofunda-se. Toca outros níveis. Abre-nos a altas dimensões do ser. Ele vai falando justamente dessa amizade com Deus. E amizade humana mesmo, né? Assim, a amizade com Deus na oração, que às vezes é o silêncio. O silêncio nos une. Assim como a amizade também. Você falando isso, eu lembrei que... Sim. Não sei nem se pode estar falando isso, mas enfim. Eu estava conversando com a Ana, né? Ela estava angustiada com algumas coisas e tal. Eu falei para ela, olha... Não sei o que eu falar e acredito que o que eu falar não vai adiantar de nada. E nem vou falar que vai dar certo, porque eu também sei que se eu falar que vai dar certo, também não vai adiantar de nada. Mas eu posso ficar com você, do seu lado, em silêncio. Posso mandar até um print para vocês, se vocês quiserem. E o meu desejo é esse mesmo, sabe? Às vezes a pessoa não quer falar, às vezes a pessoa está passando por angústia, tudo que você fala não vai adiantar. Mas amigo é aquele que fica do lado, mesmo que em silêncio. Que compreende a dor no silêncio. Que realmente une aquela pessoa. É uma amizade que transcende, é uma amizade que vai além, um amor que vai além. Um amor que, em vez de pular na ponte, convence de não pular, né? Que a gente estava falando. Amigo é aquele que dá a vida. Dar a vida pelos seus amigos. Olha a importância da amizade. É você deixar de pensar em você, e às vezes pensar só nele. Você está bem, está precisando de alguma coisa. Você arrumar formas de fazer a outra pessoa feliz. Eu estou dando alguns exemplos da Ana, sim, mas é porque é algo que me marcou muito. Porque a Ana, a Ana é minha namorada, e ela já me viu da pior forma, né? E eu acho que a amizade é isso. Eu brinco às vezes com ela e falo assim, por que eu, né? Por que você me escolheu? Ela já me viu tão pior, né? Ela já me viu tão deplorável. Ela falou assim, porque eu escolhi te amar. Quando a gente era amigo, eu escolhi te amar. Do jeito que você era. E é engraçado, porque realmente a gente faz de tudo pra deixar a outra pessoa feliz e tudo mais. Ela ia comemorar o aniversário dela. Ela não ia comemorar o aniversário dela, se eu for a verdade. E aí eu decidi fazer uma surpresa pra ela. Ela falou assim, ah, mas não pode vir aqui por causa da pandemia. Eu falei, eu vou ir, tem que eu vá de calma, eu vou ir. Aí eu vim em casa, peguei meu scrub, me vesti de Grey's Anatomy. Aí eu fui lá na casa dela, fiz uma plaquinha escrito assim, Sua alegria não foi cancelada. Brincando, né? Com a área e tudo mais. E ali eu dei uma demonstração de amor. A gente nem tinha conversado ainda sobre nada, de caminho nem nada, mas eu quis fazê-la feliz ali, né? Como minha amiga, né? Lógico, já tava sentindo algo além. Mas eu acho que a amizade é isso. Sabe? É algo que transcende. É algo de você estar do lado. É você, às vezes, ficar em silêncio. Às vezes você tá triste junto. Aconselhar, acalmar. Eu acho que a gente tem inúmeros exemplos disso. De pessoas que nos ajudaram. E de pessoas que a gente ajudou também, assim, através da amizade. Esse amor que, de fato, sai do coração de Deus. Que Deus nos ensinou a amar assim, a termos amigos. E confiarmos na nossa vida. E unirmos a nossa vida. Sim, eu acho que eu poderia aqui também falar vários causos, mas quero ouvir mais Valmon falando, né? Também teve uma pergunta que também tem a ver com amizade, que eu vou fazer, a gente não escolheu, mas eu vou fazer mesmo assim. Que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui agora. Existe amizade virtual, que nasce no virtual, vai depois, enfim, pra se conhecer pessoalmente. Existe amizade virtual. A gente hoje tá falando, né? Que você é criador de conteúdo, né? Então, você tá ali na internet, estamos todos na internet, né? Existe amizade que nasce a partir do virtual? E verdadeiramente uma amizade do virtual? Sim. Eu acredito que sim. Inclusive, eu tenho alguns amigos que... Amigos que eu posso chamar de amigos mesmo, né? Que nasceu... Que eu nunca nem vi na minha vida. Que nasceram na internet, assim. É... Inclusive, a pessoa que me deu esse livro, que eu tô falando direto, é uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. E... Daí você já tira, né? Então... Enfim. Eu tô aqui falando do livro, mas enfim. É porque... Enfim. Falei muito enfim. Mostra o livro, Valmon. Qual é o livro, menino? É porque eu vi um podcast, é por isso que eu tô fazendo o negócio. É porque eu vi um podcast que vocês pedem indicação de livro. Eu falei, gente, será que eu vou adiantar isso? Vai que tá no roteiro de vocês e tal. Aí falou de amizade, eu lembrei. Não, mostra o livro. Eu quero esse spoiler. Ó, vou falar o que ele escreveu aqui na dedicatória, né? Valmon. Certa vez ganhei este livro precioso. Guardado para que um dia eu pudesse compartilhar com um amigo precioso que recebesse. E eis que ele chegou. Obrigado pela sua amizade, que ela me leva para... Que ela me leva cada vez mais para Deus. Porque este é o meu desejo. Te levar cada vez mais para Deus. E não se esqueça. Ao lado do teu amigo, nenhum caminho será longo. Daí você já tira que existe de fato uma amizade. Que sai de uma rede social. O livro é esse daqui, ó. Nenhum caminho será longo para uma teologia da amizade. Nossa. De José Tolentino Mendonça. É muito legal esse livro. De verdade. Recomendo muito. Gostei. Virou meu livro de cabeceira aqui. Está todo rabiscado. Mas respondendo a sua pergunta, sim. Existe. E eu sou muito feliz com as minhas amizades internéticas. Virtuais. Cara, um gancho. Aff. Eu não vou conseguir não fazer ganchos. Eu sou a pessoa dos ganchos agora. Ai, mas é... É porque... São duas pessoas, gente. É a internet, mas... São duas pessoas. É claro que pode existir amizade. São duas pessoas se relacionando. Só que... Distante. E pronto. Amém. Só isso. Amém. É nóis. Eu queria essa pergunta, mas... Sim, eu creio nisso também. O meu namorado eu conheci na internet. Caminhão não pode usar Tinder na... Não foi Tinder. Povo, não foi Tinder. Não pesquisem o que é Tinder. Ninguém sabe o que é Tinder aqui. O que é Tinder é tipo um cliente, né? Não pesquise o que é Tinder. Se você sabe o que é Tinder, não pesquise. Não. Foi WhatsApp. WhatsApp. Que é legal, todo mundo pode usar. Foi assim que eu conheci o meu namorado. E nós ficamos grandes amigos e depois a gente percebeu que a gente gostava um do outro. Até porque o namorado dessa criatura não tem nem rede social. Não tinha como ser. Não tem. Foi realmente pelo WhatsApp. Eu lembrei de um meme. Fala bem assim, namorado perfeito. Aí mostra lá, perfil bloqueado, 200 seguidores. Tipo assim, desconhecido. Aí a Camila arrumou que não tem nem rede social aí, ó. Nem rede social. Ele é um folclore. As pessoas vêm perguntando. Quem é Miguel? Cadê o Miguel? Quando vê foto do Miguel, acha que tipo assim... É totem. Sei lá, é um folclore. É um totem. É o seu namorado imaginário, Camila. É. Eu acho que o Miguel não existe. Isso que é coisinha da sua cabeça, viu? Se ninguém nunca viu, se não tem rede social. É maluquice. É. Eu devo dizer que eu conheço o Miguel. Eu posso ser testemunha de que Miguel existe. Porque ele direto acaba com o ar da minha casa. De tanto que ele vem aqui. Esse menino. Miguel foi meu primeiro acompanhador na comunidade. Miguel foi minha ovelha. É. Você ganhou. Tudo bem. Você é mais velha. Miguel, você está nesse episódio. Que legal. Ele vai ficar tão feliz. Ai, gente. Queria falar mais de Miguel. Mas enfim, né? Vamos voltar para amizades. Bom, vamos lá, né? Vamos lá com esse assunto amizade. A minha pergunta é a seguinte. A amizade, ela é o ambiente livre, certo? A amizade, ela precisa ser esse ambiente livre. Vão ter horas que você vai ser amado pelo seu amigo. Vão ter horas que você vai amar o seu amigo. Vai ter horas que você queria ser amado pelo seu amigo, mas você não vai ser, entendeu? Tipo assim, você está com expectativa que não é. Seu amigo é diferente daí. Enfim. Whatever. Bom, fala um pouco para a gente, Falmão. É sério. Não é uma pegadinha, eu prometo. Mas fala um pouco sobre castidade e amizade. Nossa, gostei. Vou chamar uma pessoa para falar. Fulano, vem. Papo Francisco, por favor. São João Paulo II? Você está por aqui? Está travando aí para vocês? Soltei a bomba, saí correndo. Castidade. O que é castidade? É um coração indivíduo. É um coração total. Coração entregue. Eu acredito que na amizade existe a castidade na amizade com isso. Entra a verdade que você estava falando. Uma verdade. Um relacionamento de amizade sem máscaras. Um relacionamento de amizade que cresce. Que aceita. Que existe uma doação total de uma parte. Uma doação total de outra parte. Eu acho que essa doação total, sem levar para o lado... Levando, entenda. Porque muita gente fala, tem uma doação total, tem um coração diviso somente para Deus. Não. A castidade vai em vários âmbitos da sua vida. Seja num relacionamento propriamente dito, seja com Deus, seja numa amizade. Você precisa ter um coração diviso, um coração verdadeiro. Um coração que ama incondicionalmente e que dá a sua vida. E a castidade também tem muito a ver com pureza, com purificação. Uma amizade que purifica. Uma amizade que te faz uma pessoa melhor. Uma amizade que te faz crescer no seu humano, no seu espiritual. Que te leva para Deus. Que é o coração mais casto. É o coração de Deus. Então, essa é a amizade que te impulsiona. Castidade... Não sei se vocês já falaram sobre castidade. Mas castidade não é só relacionamento, continência, isso e aquilo. Não, gente. Castidade tem uma imensidão que teria que ter uns cinco podcasts aí, no mínimo, para falar sobre castidade. Mas eu acho que a castidade na amizade é isso. Esse coração que se doa. Esse coração que não se divide, que é verdadeiro. Que ama com o amor de Jesus, que é o castíssimo coração. O maior coração casto. Enfim, vou chamar outra pessoa para complementar? Padre Cristiano, a gente já... Pegadinha, gente. Padre Cristiano está entrando aí na live. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ele vai entrar aqui agora, gente. E a internet de Nova York caiu. Então, poxa vida. Vai, Briga. A gente já descobriu que do interior da Alemanha já não funciona tão bem. A de Nova York também está com defeito. É verdade, gente. Lá da Alemanha, nossa. Semana passada eu estava lá. Não conseguia postar nada. Péssimo. Mas, enfim. Nesse sentido, eu também acredito que é essa gratuidade. De você realmente não... Amar e não esperar algo em troca. Por mais que você saiba que vai receber. Porque o amigo, ele sempre vai tentar te amar. Exatamente por causa dessa decisão. Mas você não vai fazer um ato esperando alguma coisa em troca. Porém, entretanto, a amizade é algo tão perfeito e tão de Deus que você acaba recebendo mesmo. E por isso essa liberdade. Você não está ali se relacionando com aquela pessoa em vista dos presentes que ela pode te dar. Ou em vista... Ah, eu me relaciono com fulano porque ela é engraçada, né? Tem uma amiga do meu trabalho que ela adora ficar ouvindo minha risada. Aí, por isso que eu falei. Não, estou gravando esse podcast porque eu rio muito. É para você me escutar rindo muito. Mas, enfim, a gente nunca está ali se relacionando realmente esperando. Até porque a frustração vai ser tão grande. Imagina se você... Às vezes a gente tem uma expectativa de amor que ela é tão fantasiosa, né? Que se a gente vai esperando que esse amor se realize sempre através de uma amizade, a gente vai viver frustrado. Porque aquela pessoa que a gente acha que deveria nos amar daquele jeito específico e tal... É Deus, né? Tirando isso, não vai dar, né? Eu acho que a amizade não tem uma cartilha, né? Tipo assim, olha, os amigos, eles precisam fazer isso, isso e isso. Se ligar com essa frequência. Mandar mensagem com essa frequência. O marido da Drica chegou em casa. Eu acho que... Eu acho que não existe uma cartilha, sabe? De se relacionar com o seu amigo. Eu acho que precisa ser uma... Realmente, é uma liberdade que você tem com o outro, né? Não é uma cobrança, é uma gratuidade. E amar o outro, muitas vezes, como aquele outro gosta de ser amado. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não sou muito de corações. Não gosto de corações, essas coisas assim, essas coisas extravagantes. Mas eu tenho uma amiga que ama. Ama. Quanto mais pétalas de rosa caindo do céu, melhor pra ela. Então, ao presentear uma pessoa assim, eu vou deixar as minhas coisas ranzinzas de lado. Pra poder amar essa pessoa que gosta de pétalas de rosa caindo do céu. Gosta de corações pulsantes quando abre a caixa de presentes, sabe? Quanto mais i, mais e, no oi e, melhor. Se você mandar só um oi, meu Deus. Que nem o RS, né? Tipo assim, ai, que eu sou seca. Estou falando isso, mas, ó. As pessoas que estão me assistindo sabem que eu estou falando de mim mesmo. Me manda um oi pra você ver, tá? Eu vou deitar aqui nesse chão aqui pra você um vetal. Eu vou fazer uma revisão de vida do que eu te disse. Pra você estar falando oi comigo. O que que está acontecendo? Aí, ó. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá acontecendo alguma coisa? Ou seja, gente, a gente descobriu que o Valmão, pra ser amado, ele gosta de oi e, com vários emojis, com carinha fazendo assim, com coraçõezinhos pulsantes. Então, se você é aquele que quer ser amigo do Valmão, criador de conteúdo, tô zoando. Fica a dica. Ai, ai. Mas, enfim. Tem um livro muito bom nesse sentido aí. Que é a Cinco Linguagens do Amor, se eu não me engano. Cara. Eu fiquei sabendo esse livro esses dias, que Dona Ana Luísa me falou. Eu já ouvi falar nesse livro também. E tem um livro também muito legal, chamado Os Quatro Amores, de C.S. Lewis. Já que a gente está falando de livro no meio do episódio, né? Já adianta, né? Vamos deixar de todos os livros aqui embaixo. Vai dar tudo certo. Eu sei, eu sei a da Cinco, como que é? Cinco tipos de... O que é aquele negócio? Esse livro aí que você falou? Linguagens do Amor. Cinco Linguagens do Amor. Eu sei que a minha é aquela que necessita de... Como é que fala? Nem de aprovação, mas de necessita de elogios, de se isso e aquilo. E a que eu dou é aquela que gosta de presentear. Uma coisa assim. Eu me identifiquei bastante com isso, assim. Achei bem legal. Depois vocês virem aí. Aquela que faz isso. Tu se garante muito. É. Eu gostei. Muito legal. Eu acho também que a amizade, ela é a certeza de que Deus não nos abandona, né? Eu acho que tem isso, assim. Eu acho que a amizade quando... Deus é o próprio testemunho da amizade, né? Quando ela é testemunhada por Deus, ela nos ensina que a amizade é realmente essa certeza de que Deus não nos abandona. Enfim, enfim, enfim. É. Eu lembro de um amigo nosso, em comum, que uma vez ele estava fazendo a arte, acho que era do Hallelujah Rio, algo assim. Eu não lembro exatamente o que que era. Hallelujah é um festival que a comunidade católica Shalom tem, de música católica, de teatro, arte. É. Fortaleza é o maior de todos, mas no Rio a gente também tem. Em algumas outras cidades tem Hallelujah também. Ele estava fazendo a arte e aí botou um rapaz na arte. Era uma coisa muito bonita, assim. Aí tinha o Cristo Redentor e tal. Aí foi a aprovação, né? E aí o Moisés falou assim, a arte está muito bonita, mas só tem um rapaz na foto. E o jovem Shalom nunca anda só. Precisa colocar mais gente aí nessa imagem aí, né? Então, assim, como nós três aqui nós somos Shalom, está no cerne também da nossa vocação a amizade. A gente não anda só para Deus. A gente está sempre com o outro. Está sempre com os amigos. Para quem namora com o namorado e com os amigos, com o marido. Os celibatários estão com os amigos também, com os irmãos de casa deles. Então, assim, eu achei, assim, de uma profundidade simples, né? Do nosso fundador, o Moisés, falando assim, o jovem Shalom nunca está só. Ele está sempre com outras pessoas. Nunca caminha só, né? Então, a amizade é isso, assim, né? Eu acho que a gente não vai conseguir chegar sozinho no céu. Sim. E nem é bom a gente ficar sozinho. Sim. Como começa a currir a gente. O que você falou, tem uma frase também nesse livro maravilhoso, Fabinho, que só o amigo pode tornar-se anunciador daquele Cristo que é o amigo do homem. Ou seja, só o amigo que pode anunciar para as pessoas que Cristo, ele é nosso amigo. Somente um amigo. Eu acho isso incrível, sabe? Assim, a importância, né? A amizade, ela cresce da virtude, não da necessidade, né? As características de uma amizade, elas são as próprias características de um relacionamento com o próprio Cristo, né? Assim, hoje eu compreendo esse pensamento do Moisés, né? Essa certeza, né? De fato, a gente não anda sozinho, né? A gente testemunha para alguém, a gente testemunha uma amizade, a gente testemunha que nós não estamos sozinhos, seja aqui na terra, seja no céu, né? Com Deus. Então, de fato, gente, a amizade é realmente, assim, um presente e uma necessidade, né? De Deus para o homem. Porque, assim, o povo fala, né? Ah, o próprio Cristo quis ter uma mãe, o próprio Cristo quis ter amigos, né? Se o próprio Cristo, que não precisa de nada, quis precisar de uma mãe, quis precisar de um amigo, né? Se tornou um homem, né? Justamente para sofrer a morte de um amigo. Se sofreu a morte de um amigo, chorou a morte de um amigo. Sim. Ele, assim, puxa, eu estava me segurando para não puxar para o lado de The Chosen, né? Mas eu fico tão tocado quando Cristo realiza um milagre em The Chosen, ou ele dá um conselho, enfim, o que for, e o olho dele fica cheio de lágrima. Você olha ali para o ator que está fazendo Cristo, o olho cheio de lágrima, sabe? Tipo, emocionado. Eu desci do céu para esse povo, né? Sendo humano, né? Eu estou vendo aquela pessoa sendo feliz, aquela pessoa se convertendo, né? É um Cristo que realmente quer o nosso bem, né? Quer ser nosso amigo, quer ser próximo de nós. E nesse exemplo, assim como a vida dele foi um exemplo de que a nossa vida é uma... Será uma vida de perseguições, de cruz, mas que no final tem a ressurreição, ele também nos deu o exemplo de amizade, de relacionamento humano e de relacionamento com Deus. Deus nos ensinou o relacionamento com o homem e nos ensinou a orar para o Pai. A orar ao Pai. Eu acho isso incrível, assim. As virtudes que vêm do próprio coração de Jesus para nós, para o nosso convívio, para o nosso dia a dia. O povo fala que a Bíblia é um... Como é que fala? É um... Esqueci. Tipo, orientação, né? Tipo, assim... A Bíblia é um negócio. É um negócio. Gente, a Bíblia é um negócio que tem umas palavras de um povo que escreveu bem antigamente, entendeu? Assim, lá mostra tudo. É um negócio meio assim, coisado. E depois tem um... Pá! Apareceu, ressuscitou três dias. Aí do nada, gente. Tem um dragão, assim. Aí foi... É a Bíblia. Não sei se vocês entenderam, mas essa é a Bíblia. Ele acabou de falar o quê? Do Gênesis ao Apocalipse e tudo o que tem na Bíblia. Exatamente. Trinta segundos. Trinta segundos. E acabou com o quê? Com pá! Com um dragão. Com um dragão. Ai, gente, mas isso é tão legal, né? E é engraçado, assim, falando dessa amizade com Deus. Eu gostei desse ponto, porque esse ponto é um ponto legal. Que eu tive, e aí eu não sei se vocês também, mas etapas do meu relacionamento com Deus. E primeiro eu descobri um Deus que ele me amava, né? E aí ele me amava e eu não dava realmente nada pra ele. Assim, nada. E aí, de repente, eu falei, caraca, Deus me ama e aí eu acho que eu preciso fazer alguma coisa com esse amor, né? E aí fui trilhando um caminho e tal, mas eu ainda não conseguia perceber essa minha amizade com Deus. Eu descobri primeiro, eu acho, que é a paternidade de Deus. Um Deus que cuida de mim, um Deus que não me deixa sozinha, um Deus que é um porto seguro, né? Onde eu posso estar ali, enfim. Mas eu ainda não conseguia me sentir essa amiga, assim, né? E só foi através de alguns anos de vida de oração diária, né? E aí vida de oração, estudo bíblico, oração pessoal, né? Que eu percebi que, através da vida de oração, eu conseguia ser amiga de Deus, né? E eu acho que isso foi o grande segredo, assim, né? Na comunidade Shalom, a gente tem algumas etapas, né? De trilhar logo que você conhece a comunidade, faz um seminário, começa um grupo de oração. E aí, nesse grupo de oração, a gente caminha primeiro no querigma, que a gente vai ter formações sobre o amor de Deus, né? Formações mais básicas. E também começar a rezar com passagens, assim, mais nesse sentido. E depois a gente vai pra filoteia. E aí foi nesse ponto, né? Na filoteia. A filoteia significa amizade com Deus. E foi exatamente aí, quando eu comecei a rezar, né? Com as passagens que eram recomendadas pela filoteia, né? Que eu descobri que eu podia ser amiga de Deus, né? E como isso mudou a minha vida, né? Como isso me deu vontade de rezar. Eu era muito treta no querigma. Menino não rezava. Eu já coordenei o pastoreio jovem dessa comunidade. Cara, eu coordenava todas as pessoas que coordenavam outros grupos de oração na comunidade. E eu sempre falava pra eles. Eu não rezava quando eu tava no querigma. Então, tenha esperança com aquela pessoa que você coordena e que dá trabalho. Porque existe salvação. Mas, cara, fala um pouco sobre essa amizade com Deus. Eu acho que a amizade com Deus, ela é tratada na liberdade, sabe? É sempre na liberdade, né? Eu acho que a gente tem que deixar Deus ser Deus na nossa vida e sentir que Deus nos deixa ser nós mesmos, sabe? A gente coloca uma expectativa tão grande, às vezes, em Deus, assim. É algo que, às vezes, Ele nem quer fazer conosco, né? Tipo, Ele quer agir de misericórdia, com liberdade, com amor. Então, a gente espera tanto, sei lá, uma coisa grandiosa, mas Deus, Ele tá aqui, ó. Um relacionamento simples, um relacionamento pessoal, né? A nossa experiência pessoal com Deus nada mais é do que uma experiência de amizade. A nossa experiência é como Deus quer que nós tratemos Ele, né? Ali, ó, pessoalmente, escutando, falando as nossas dores, falando as nossas alegrias, né? Santa Teresa tá aí pra dizer da oração, né? Da intimidade com Deus, que é algo próximo, né? Que é algo simples, é simples, né? Assim, eu também sou do pastoreio jovem, né? Eu sou pastor de grupo de oração, sou núcleo de um grupo. E eu sempre falo pra minhas ovelhas isso. Teve um acompanhamento que uma ovelha falou assim, como é que eu sei que é voz de Deus? Como é que eu sei que eu... Como é que eu posso criar essa amizade com Deus? Falei, como é que você cria uma amizade humana? Você não conhece? Você não partilha a sua vida? Você não conversa? A mesma coisa é com Deus, né? Você precisa parar na sua oração, conversar, falar com Deus. Deus é seu amigo, Deus é uma pessoa próxima, não é uma pessoa distante. Você não precisa gritar pra falar com Deus. Você precisa falar ali. Deus tá aqui do seu lado. Deus, olha, meu dia foi assim, eu tô passando por isso. Essas são as minhas tristezas, essas são as minhas alegrias. E ali você vai começando a reconhecer e diferenciar as vozes. A voz de Deus, a sua voz, a voz do mundo, a voz do demônio, a voz do anjo da guarda. Você, na sua amizade com Deus, você vai diferenciando tudo isso. Como é que você sabe que é a voz de Deus se você nunca escutou a voz de Deus? Deus não me responde. Ai, meu Deus do céu. Tá, mas ele tá falando no teu coração e tu não sabe qual é a voz dele. Como é que você vai saber se realmente é a vontade de Deus? Como é que você acredita, né? Se a Drica fechar os olhos e a Camila falar alguma coisa, ela vai saber que é a Camila que tá falando. Porque ela tem um relacionamento de amizade com a Camila. Ou seja, ela reconhece a Camila pela voz porque ela conversa com a Camila. Como é que você vai conhecer? Como é que você vai criar um relacionamento com Deus? Como é que você vai escutar de Deus? Se nem a voz dele você sabe qual é o timbre da voz de Deus. Como Deus fala com você? Então precisa de um movimento de você começar. Você precisa dar um passo. Olha, beleza. Meu Deus, talvez não te fale nada. Mas a amizade, assim como a amizade humana, você precisa de uma constância. Você precisa de uma doação. Você precisa de... Como é que eu posso dizer? De um relacionamento ali. Você conversa e tudo mais. Enfim. Com Deus é a mesma coisa. Assim, insistência. De uma amizade que vai te dar frutos. De uma amizade que vai te ajudar. De uma amizade que quer o céu. Sabar. Para ser amigo de Deus. Ele não tem esse problema, né? Que a gente humano tem. Ele não tem. É, não tem. Ele que na verdade é julgando. Ai, que força. Ai, fulano é tão forçado. Ainda bem que fulano fala comigo. Por que chata? Jesus gosta de gente força, entendeu? Pode forçar com ele. Pode. E Jesus é o maior criador de conteúdo que tem, amado. Os livros dele estão em todos os lugares. Exatamente. Best seller. É autor Jesus Cristo. Criador Jesus Cristo. Na verdade, ele não escreveu nada, né? Mas ele é o protagonista da história. Então. Escritor. Uns caras doidos aí que quis fazer. E tava fazendo nada. Vai, vou escrever. Foi tipo isso, entendeu? Tava fazendo nada. Vou escrever um negócio aqui. Teologia comigo mesmo. Padre Cristiano, por que choras? João tava lá esperando Jesus recitar. Começar o livro. Aí começou a escrever. Como é que eu... The Chosen, né? Maravilhoso. Enfim. Não quero spoilers aqui. Eu não terminei de ver. Mas você tá na primeira temporada? Tô. Nossa. Ai, Drica. Eu acho que a nossa amizade deu uma regredida. Eu acho que existe também uma regressão de amizade. Vamos falar sobre a amizade? Vamos falar? Vamos falar sobre o bom. Quando a gente pula uma expectativa... Cadê a liberdade que a gente tava conversando aqui? A gratuidade, hein, vocês dois? Cadê a parte que a gente tenta te ajudar e você não quer ser ajudado? Cadê a parte da liberdade que a gente pode falar com outro? Exatamente. Eu aprendi, entendeu? Eu tive essa correção fraterna e eu fiz alguma coisa com isso. Tô assistindo. Parabéns. Parabéns. Faça bom proveito. Parabéns. Parabéns pra você. Duas palavras. Gente, acolham as correções fraternas dos seus irmãos. Assistam The Chosen. Assistam The Chosen. Poderiam, mas não estão. Poderiam. The Chosen. Eu e minha casa testemunhamos. Eu e minha casa. Eu queria aquela camisa. The Chosen. T-shirt. Eu também. Eu também. Inclusive, gente, já que eu sou blogueiro, né? The Chosen, por favor, me enviam uma camisa dessa para eu divulgar o Árvores Ei, para enaltecer esta série que gosto muito. Pois é. A pessoa também. Você também é a pessoa que gosta de evangelizar através de camisas, né? Sabemos aí. Sabemos. Use abemos. Inclusive, estamos aí, ó. Voltamos com as camisas dos papas agora, né? Estão perdidas as camisas do papo. A gente lançou uma coleção maravilhosa e falou, e a dos papas? Eu falo, calma, calma, gente. Não tem. Não é uma coleção só dos papas. Eu sei que a dos papas é. O povo gosta. Calma. Vai dar tudo certo. Mas a evangelização está em tudo. Até na camisa, né? Lógico. Se a camisa for bonita. Porque se for aquela camisa que tem Jesus Eucarístico aqui, um sol batendo aqui no Jesus Eucarístico, Nossa Senhora aqui, e a pomba do Espírito Santo subindo aqui, ó. Aí está aqui, ó. Essa camisa é sensacional. Eu acho estilo. Eu acho. Com salsa jeans. Ainda mais se ela for azul bebê. E um terço amarrado aqui, ó, na alcinha da calça. Assim, ó. Caindo assim, ó. Perfeito, gente. Isso aqui é um católico. Isso que é estilo, gente. E de graça. Olha aqui. Eu sou uma pessoa com tanto estilo que eu estou de moletom e maquiada, entendeu? Isso é estilo. Moletom de bicicletinhas. Exatamente. Isso, isso. Detalhe. Ainda tem que ter a mochilinha da jornada. É a mochilinha da jornada, a blusa da paróquia, a calça jeans, o terço amarrado aqui na alcinha da calça e um all-star branco. Nossa. Falando sobre amizade, você pode suplicar a Deus que o seu melhor amigo te dê, de forma gratuita, sem esperar nada em troca, um presente da Bemos Camiseteria. Você pode mandar essa indireta pra ele. Nossa, queria tanto. Tô brincando. Vamos de graça, Bemos, colocar o link de vocês na nossa descrição, viu? De graça. É porque é amizade também, é amizade. Pra mostrar. Travou, travou? Travou? Travou aqui. Não, gente. Calma, calma. Vai dar tudo certo. Tá tudo certo. Deixa eles pôr o cabelo. Não, mas eu não tô dando errado essa indireta pra você, Valmão. Eu prometo que eu não tava mandando essa indireta pra você. Não, sim, não. Eu tava mandando para as pessoas, espectadores. Espectadores, comprem uma camisa da Bemos e manda aí, ó. Manda. Deixa numa mensagem subliminar, assim, no comentário, o tamanho de vocês. Camila, M. Não, a gente fala que é G mesmo, tô zoando. Acho chique. Inclusive, nossa caixa postal está aqui. Não, não tá nada. Não tá, não. Não tá, mas eu posso botar. Não tá, não. Mas até o dia de lançamento desse vídeo, a gente criou a caixa postal. Minha caixa postal é Xalum Brasília. A caixa postal da Camila é Xalum Vitória. Xalum Vitória. Isso, gente. Se quiser mandar a camisa da Bemos pra mim, eu tô aceitando, tô recebendo. Eu também. Tô com recebidos abertos. Gente, eu tô com recebidos abertos, sabe? Não, eu tô com recebidos abertos também. Estou com recebidos abertos. Eu posso fazer um... Como é que é o negócio de brogueira? É unboxing. 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 Faz um unboxing. Gente, é isso que dá fazer podcast com um amigo. A gente fica assim, falando coisa completamente aleatória. Exato. Vai soltando água pro vento. É isso aí. Gente, então. Aí, do nada, vem o assunto, tipo assim, vamos aprofundar sobre cada relacionamento de amizade que existe dentro da Bíblia? Olha, Davi e não sei quem. Luan e Jesus. Sei lá quem. A gente não vai fazer essa pegadinha hoje. Hoje não. Mas, por entretanto... Sejam amigos. Sejam amigos. Sejam amigos. Olha, um último ponto aqui pra gente partir para os nossos momentos finais, que também são muitos. Mas, eu queria pegar, assim, esse último gancho. Conta aqui um testemunho para nós. Vamos abrir esse coração. Mas eu queria um testemunho diferentão. Um testemunho que ninguém escutaria em outro lugar se não fosse aqui, no Parábolas. Parábola. Parábolas. Que é um testemunho de correção fraterna de um amigo. Correção fraterna? Você pode, enfim, ter sido o alvo da correção fraterna ou você pode ter dado a correção fraterna. E aí, enfim, conta aí pra gente. Primeiro, explica o que é a correção fraterna para os ouvintes. Eu, no caso? Tá. Eu explico. Tudo mesmo. A correção fraterna é o seguinte, amado. Quando você tá lá no erro, você pode estar no erro o quê? Só falando besteira ou você pode estar no erro pecando, que é pior. E aí, nesse erro, um amigo seu, ele fica inquieto com aquilo ali. Ele não vai querer te ver passando vergonha, né? E aí também cabe, quando você tá, por exemplo, usando roupa de moletom e maquiada, é tipo isso, correção fraterna, né? Porque não tá certo. Tô brincando. Mas aí, você olha o seu amigo no erro e aí você se compadece e fala a verdade. Porque você quer que o seu amigo, ele vá pro céu. Você não quer que ele passe vergonha diante dos irmãos, mas também que ele não alcance o céu. Então, você vai lá e corrige ele. É isso. Bom, eu acho que a amizade, ela percebe muitas coisas um no outro que você, pelas suas próprias capacidades, às vezes, não consegue, né? Capacidades, pecados, dificuldades, enfim. E eu tenho muito problema de percepção, muito problema de percepção. E aí, tipo assim, é algo abrindo meu coração para as parábolas. Eu tenho algo que é muito forte em mim, que é uma necessidade, assim, já tive bastante, mas uma necessidade de... Existe também essa questão do amor aí e tudo mais, enfim. Mas é uma necessidade de aprovação. Às vezes eu faço uma coisa muito maravilhosa e ninguém fala nada, ninguém faz nada, enfim. Isso me deixa muito frustrado e isso acaba, enfim, acabando... Deixando o meu dia meio ruim, meio bad, meio triste, enfim. E eu nunca tinha percebido isso, né? E era um movimento natural, tipo assim, ah, se ninguém comentou eu vou falar, tipo assim, puxar um assunto para as pessoas comentarem, né? E aí um amigo meu, Antônio, até vou fazer exposit aqui, o Antônio, do nada, mandou a bomba, né? Já parou para pensar que tudo você pede aprovação das pessoas? Aí eu falei, gente, quem deu liberdade para ele falar umas coisas dessas do nada aqui para mim, gente? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu te dei nem cinco centavos de intimidade e você solta uma dessa. Pois é, mas eu sei que ele falou para mim porque ele é meu amigo, né? Porque outras pessoas falaram para ele, tipo assim, olha, enfim, algumas situações e que não tinham coragem de falar comigo, coisa que um amigo tem coragem de falar com o outro. Alguns assuntos mais delicados, alguns assuntos... A pessoa consegue lidar com a outra pessoa porque sabe onde ela pode chegar, o jeito que ela tem que falar, enfim. E foi aquele momento que ele começou a mostrar situações e eu comecei a entender que, de fato, eu era desse jeito. Às vezes não era, tipo, algo que era proposital, mas era um reflexo, assim, involuntário da minha parte, né? E aí eu falei, então me ajuda a perceber isso. Naquele momento eu pedi ajuda a um amigo para me ajudar nessa parte de mim, que às vezes era involuntário, mas que existia, né? E que, assim, deixava as pessoas incomodadas, enfim, e falavam de mim sobre isso. E, enfim, eu levei isso, assim, como uma correção que não foi algo ruim que ele falou, sabe? Mas foi uma correção para me ajudar, para me ajudar a crescer em alguma área da minha vida, alguma área humana, né? Enfim, foi bem legal. Acredito que a grande maioria é assim, né? Assim, quando é... Às vezes não é um erro tão discrepante, mas algo que... Alguma ferida, ou alguma coisa que você não perceba, e que o amigo está ali para te ajudar, enfim. E o amigo, às vezes, é esse olhar e voz de Deus, né? Assim, exatamente como a gente ia falando nessa questão da amizade com Deus, e é realmente difícil reconhecer essa voz de Deus, é realmente difícil saber como se relacionar com aquilo que não é visível, né? E, às vezes, o amigo é uma voz de Deus, a Bíblia é uma voz de Deus, né? Tem tantos canais que Deus fala, e principalmente quando é uma pessoa que você sabe, ela te ama, né? Você sabe que aquela pessoa te ama. Não desconsidera de primeira, né? Pensa sobre aquilo que ela te falou, né? Reflete, leve para a sua oração, né? Porque, às vezes, a gente fica tão chateado quando alguém fala um defeito nosso, que a gente está com os olhos fechados, né? Assim, para o nosso defeito. E, às vezes, a nossa reação é até meio hostil, assim, meio... Tipo, ah, você não me conhece, não sei o quê, né? Meio grossa. Mas, quando a gente realmente... Claro que não! Se não é se aquela pessoa te ama, ela não falou... Não, porque aquele dia, aquele dia lá, estava acontecendo isso e isso, aí por isso que eu falei isso, aí começa a dar desculpa, né? Exato! Mas se aquela pessoa, ela te ama, você sabe que ela te ama, ela não falou de graça, cara! Se questiona, no mínimo! Leva para a sua oração, pede para Deus que, se for verdade, que te mostre a verdade, né? Enfim... Vamos para o último momento do... Camila, desculpa! Você quer falar alguma coisa, amada? Não, só uma última coisa, né? Olhando também para o lado da pessoa que faz a exortação, a correção fraterna, né? Eu creio que todo mundo merece a verdade, sabe? E, muitas vezes, nós estamos acostumados com a gente, com as nossas reações, com os nossos defeitos e com as nossas qualidades ali. A gente não consegue enxergar o que é, nem o que é bom, nem o que é ruim em nós. E a gente precisa do outro, do olhar do outro, para que o outro possa iluminar a gente. Mostrar para a gente onde está o nosso erro. Mostrar para a gente que essa sua reação a esse tipo de estímulo aqui não está legal. Você já percebeu isso em você, né? Porque se o outro é Deus, e aí, parafraseando o Padre Cristiano, o Padre Cristiano sempre presente no meio de nós. Se o outro é Deus, né? Para nós, Deus vai iluminar a nossa vida através do outro, né? O olhar do outro sendo esse farol para a gente. Então, assim, para todos nós que também temos amigos e que a gente também precisa corrigir os nossos amigos e ser corrigido, todos nós merecemos a verdade sobre nós, né? E se alguém que te ama, que está dele do seu lado, está falando que você está sendo assim, ou então, assim, se os seus amigos só te elogiam, está esquisito, né? O seu amigo, ele precisa te dizer, você não está sendo legal nisso daqui, eu percebo isso em você, né? Então, assim, é muito um testemunho meu também, que eu não me percebo. Eu não sei quando eu estou certa, quando eu estou errada, eu não me percebo. Para mim, eu estou ótima sempre. Sou maravilhosa, perfeita. Sou incrível, inclusive. Sou incrível. Eu sou Stephanie absoluta. Exatamente. Eu sou linda absoluta, eu sou Stephanie. Eu preciso do olhar do outro, eu preciso que o outro venha e me fala os meus defeitos, aquilo que eu preciso melhorar, sabe? Eu mereço a verdade, né? Assim como todos nós merecemos essa verdade. É isso. E se o outro é Deus, como é que você vai saber que a voz do outro vem de Deus? Através da sua vida de oração. Que essa também pode ser uma voz de Deus, uma resposta da sua oração. O outro pode ser uma voz de Deus para uma súplica da tua oração. E como é que você reconhece isso aceitando como uma voz de Deus? Na oração. Pedindo ao Espírito essa sensibilidade de coração, para que ele abra os seus ouvidos, abra os seus olhos, abra o seu coração, te deixe sensível à voz de Deus. E aí você vai ver todo o PMA de Deus na sua vida. Seja com alguém, seja numa pregação, seja num silêncio, seja numa música. Isso aí. Bendito seja Deus. Bom, vamos para o momento esperado aqui no nosso episódio. Foi uma conversa muito boa. Está sendo uma conversa muito boa. Amizade, cara. É uma coisa muito legal. Porém, entretanto, Davia, Valmon, por favor, conduza uma oração. Para que, de fato, tudo isso que nós partilhamos aqui também possa alcançar a vida das pessoas que nos escutam. Pai, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te pedimos que escancarem as portas dos nossos corações. Dê-nos um coração vivo, um coração aberto. Dê-nos, Senhor Jesus, um coração semelhante ao seu. Um coração que ame, um coração que não olha com o olhar de pecado, mas com o olhar de misericórdia, de acolhimento. Dê-nos, Senhor Jesus, através do teu Espírito, uma sensibilidade à nossa visão, ao nosso ouvir, ao nosso coração. Para que possamos saber distinguir a sua voz. Para que, assim, cresçamos na intimidade contigo, Senhor Jesus. Que, através do Espírito Santo, tu cures todas as feridas de relacionamento. Tudo aquilo que nos traumatiza. Todo o nosso passado. Todas as nossas carências. Toda a nossa falta de amor. E nos ajude, Santo Espírito, a crescer com os nossos amigos. Que nós sabemos quem são. Mas nos ajude a amar de forma recíproca. A ajudar. A ser esse apoio. A ser o próprio Cristo. Na vida dos nossos amigos. Façam-nos, Senhor Jesus, crescer na caridade para com os outros. Que podem não ser nossos amigos, mas que nós temos que amar como amigos. Porque o amor de amigo, nós sabemos, Senhor Jesus, que é o teu amor. Nós te pedimos, Senhor Jesus. Nos dá um coração puro. Nos dá um coração casto. Nos dá um coração inteiro. Total. E, principalmente, um coração fecundo. Dá-nos um relacionamento fecundo. Uma amizade fecunda. Uma oração fecunda. E a ti, Virgem Maria, nós te entregamos. Nós te entregamos todos aqueles que estão escutando este podcast. Te entrego, Virgem Maria Adrica, Camila. Para que tu possa ser essa Mestra, essa Professora, essa Intercessora, que nos ensina a amar perfeitamente, como o teu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, que é manso e humilde de coração, faze do nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Bendito seja Deus. Amém. Amém. Você quer fazer uma imitação xalomita, Valmon? Também foi algo que o povo clamou. Imitação xalomita. Ai, gente, eu não sou boa nessas coisas, não, mas eu sei que tem muito né, nós, almas esposas, né, este Espírito, né, que nos une, né, comunidade, nos une, né, o coração de Jesus, o ressuscitado, né, que passou pela cruz. Né, né, vírgula agora. Eu perdi o início dessa partilha, mas enfim. Né, né, é a oração xalomita, né. É a oração xalomita. Ah, meu Deus. É, né. É, né. Gente, eu tenho muita agonia de vícios de linguagem, muita agonia. Mas eu sei que eu tenho um monte. É isso mesmo. Sim, amiga. Então, neste momento agora, queremos saber qual é a sua indicação de livro e que eu acho que não pode ser o livro que foi comentado. O que você acha, Camila? Tá livre ou não dá? Ah, eu acho que ele podia comentar um ou outro. Não, esse episódio vai ter, tipo assim, uma lista de livros. Ah, deixa eu ver aqui. De livros nesse episódio. Porque eu vou indicar livros que eu li, né. Não vou indicar livros que eu não li. Que é importante essa... É, é bom. Graças a Deus. É importante. É importante. Fica essa dica aí pro seu amigo se ele tá inscrito. Vai que ir, né. E pode ser livro crente, pode ser livro não é crente. De receita. De receita. Pode ser livro... A gente espera que um dia alguém fale livro de receita. Já que me chamaram de blogueiro, vou indicar esse daqui, que é bem clichê, mas maravilhoso. Pra nos ensinar a evangelizar nas redes sociais. Perfeito. Ah, tem outro, que é maravilhoso. Pronto, vamos fazer um combo de evangelização. Vamos fazer um combo de evangelização. Tem uma lista. Tem muitos livros aqui embaixo, gente. Da Emy. Perfeito. Ah, peraí que esse eu tenho imagens. Eu tenho imagens desse. Eu li em dois dias eu acho. É muito bom. Gente, a Emy vai dando... A Emy é a cofundadora da comunidade Shalom. Você tem aí? É muito bom esse livro. É um livro tão leve de ler. É um livro muito legal, mas é um livro muito forte. Pra quem quer uma leitura rápida, mas uma leitura tapa na cara, é esse aí, viu? Principalmente quem é da Shalom das Carismáticas aí, ou de comunidade. É ótimo. É tipo Fonte 16, bem grandão. Bem grandão. Fonte 16. Tem esse aqui também, que é muito bom. A gente vai colocar tudo isso aqui embaixo. Qual que é esse? Tem no Shalom pra vender. É muito bom pra quem quer uma devoção de um santo que viveu muito bem a amizade, a evangelização, a radicalidade. Inclusive, gente, me chamam pra outro pra falar sobre João Paulo II. Tô brincando. Eu acho que a gente pode manipular aqui a... Manipular com o buco da unção, que é um absurdo, gente. Pode manipular a unção? Fica a pergunta. Eu posso trazer a unção escrita? Você já manipulou a unção de Deus? Você já falou... Você já falou numa oração algo que você já sabia? Ou algo que iria fazer um efeito? Não. Que você anotou no seu caderno de oração e foi pra adoração e... Não. É triste? Enfim, não vou... Tá bom, né? Estamos encerrando. Que coisa mais. Muitos detalhes, muitas coisas. Tudo certo. Tudo bem. Tudo bem. Muito bem. Agora, Valmon, queremos a sua indicação. Quem você quer ouvir no Parábolas Podcast? Eu quero escutar a Tiago Marconi. Da canção nova? Da canção nova. Topíssimo. Gostei. A gente tava querendo alguém da canção nova, inclusive. Fechou. Passa o contato. A gente quer contatos. A gente trabalha com contatos. Você passa o contato. Quer escutar a Tiago Marconi? A gente trabalha com isso. Gostei muito da indicação. E... Queremos agradecer a sua participação aqui no Parábolas. Muito obrigada. Foi uma conversa muito legal. Foi uma conversa muito legal, assim, pareceu realmente que a gente tava sentado numa mesa conversando, né? Jogou o assunto no ar. Foi. E aí, conversou. Foi muito legal. Muito obrigada mesmo. Bota só a pizza. Tem fome. Inclusive, tenho fome. Mas, enfim, né? A sua vida, ela é importante para mim, você sabe. Muito obrigada, Valmão. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente. Obrigada por esse papo leve. Super legal. Obrigada também pelo seu bom humor, assim, sabe? Deixou também o papo super mais leve. Muito obrigada. Obrigada pela sua vida. Enfim, papos profundos de forma leve. Amo isso. Gente, eu que agradeço. E é isso aí. Eu só me chamar. Estarei aqui. Eu que agradeço. Eu acho irado o projeto de vocês. Volte sempre. Eu acho que... Eu acho e apoio o testemunho. Além de ser duas pessoas que são muito especiais para mim. E Camila tá se tornando uma pessoa muito especial para mim. A Bri, que eu já conheço aí de um tempinho. E eu sei que vocês realmente têm uma sede, né? De evangelização. Uma sede de Deus. E é um projeto que eu sei também que saiu do coração de Deus, né? Então, assim, que Deus abençoe o projeto de vocês. Contem comigo. Foi uma alegria. O papo foi maravilhoso. Foi leve. Se vocês quiserem uns papos, assim, meio sem rumo, é só me chamar. Se vocês quiserem um papo mais teológico, sei lá, formativo. Vocês chamam o Padre Cristiano. Mas se você quiser um papo mais nesse nível aí, ó, meu. Desorientado pode me chamar, que eu tô aqui. É isso aí. É nóis. É nóis demais. Conte comigo. É nóis, é nóis. Então... Brogueira. Chegou meu momento, Brogueira. Brogueira. Nossa, eu não sou blogueira que eu não consigo nem falar o nome blogueira. Blogueiras que não sabem falar blogueira onde elas vivem. Pegue esse gancho. O que elas fazem da vida. Meu Deus. Descubra hoje no Parabolas. Gente, então, se você gostou desse episódio, comenta, compartilha, chama todo mundo, segue esse perfil, ativa o sininho, enfim. Faz tudo esse negócio aí pra gente conseguir evangelizar muito mais gente. E, especialmente, esse que foi um episódio falando sobre amizade. Chama o seu amigo também pra escutar e vocês também poderem crescer na amizade de vocês. Muito obrigada por assistir mais esse episódio. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Beijo. Tchau.